E agora vamos falar no Ronda Gerais sobre saúde bucal. Eu quero saber quando que foi o seu último check-up odontológico. Muitos problemas odontológicos podem ser evitados, com visitas regulares ao dentista. Previna-se contra cáries, incômodos, problemas gengivais, dentes escurecidos e dores. Agende uma avaliação e mantenha o seu sorriso saudável na Clínica Odontológica Brasil Orto e Implantes. O telefone é o 38-3212-0775 e tem o zap também, 38-999-18-0775. Tecnologia moderna e profissionais altamente qualificados fazem mais pelo seu sorriso. Brasil Orto e Implantes, excelência em ortodontia e implantes. Melhore o seu sorriso com aparelhos dentários modernos. Cuidamos também da sua estética facial. Conheça todos os nossos serviços e tenha um sorriso que sempre sonhou. Brasil Orto e Implantes, Avenida Coronel Coelho, 261 Esplanada. E Avenida Antônio Lopes da Silva, 660 Vila Atlântida. Clínica Odontológica Brasil Orto e Implantes. Descubra o seu melhor sorriso. Parceiro do Ronda Gerais. Música 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 Obrigado.